O que foi legal foi o passeio ao Palácio do Catete. Sim. E agora estou com muito fome. Então vamos ao restaurante árabe do Lago do Machado. Vamos! Vamos? Pronto, Nicole. Chegamos na Galeria Condor. Vamos comer no árabe. Vamos comer no árabe. Vamos comer no árabe. Esta é a famosa rotisseria sirio-libanesa. Um restaurante que serve sirianos e lebaneses. A rotisseria existiu há 50 anos e é um restaurante super tradicional. A comida é incrível. Vamos lá e prová-la! Vamos comer no árabe. Vamos comer no árabe. Eu comprei cheijo esfirra, kibe e mate para beber. É a combinação perfeita. Os alunos amaram muito. Vamos comer no árabe. Vamos comer no árabeira. Vamos comer no árabeira.